Um jogo emocionante, de altíssimo nível técnico e físico. Acho que foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. 23 mil torcedores, o maior público do Palmeiras dentro de casa no Brasileirão. Mesmo assim, o Paraná não se intimidou. Logo de cara, Leonardo acertou a trave. Chega de susto, né, torcedor do Palmeiras? E por que não com a ajuda do adversário? Olha a bobeira da zaga do Paraná. Esperto, Enilton mandou para a rede. E assim terminou o primeiro tempo, 1 a 0. Na etapa final, o lateral direito Ângelo começou a aparecer. Ele chuta. Diego Cavalieri se complica para defender. Olha o Ângelo de novo. Desta vez, a bomba no travessão. Um dos meus principais características é essa, né? Apoiar bastante, eu sempre joguei no ataque. A torcida palmeirense já estava ficando angustiada. Quando o Etimundo apareceu como um super-herói para ampliar. Agora o Palmeiras matou o jogo, certo? Nada disso. O Paraná reage. Pênalti. Emerson cobra com categoria e diminui. E é claro que depois de tanto tentar, o Ângelo não poderia passar em branco. De pé esquerdo, sem chances para Diego Cavalieri. Gol do Paraná, 2 a 2 no placar. Faltavam só 12 minutos para o final da partida. Mas a multidão palmeirense não perdeu a fé. Ainda bem que o torcedor entendeu e nos ajudou quando teve 2 a 2. Porque se ele vaiasse, a equipe ia sentir mais. Aí o que aconteceu em seguida? Aí o time se assentou, sentou o passe e teve forças para buscar, porque o torcedor auxiliou. A força da massa fez Roger desencantar. Três minutos depois do empate, o atacante marcou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. A hora que eu fiz o gol ali, a torcida gritou o meu nome. Pô, quanto tempo eu não ouvia isso, cara. E o torcedor que vibrou com o Roger foi a loucura quando o Alceu acertou uma bomba na cobrança de falta. Para, agora sim, matar de vez o Paraná. Palmeiras, finalmente fora da zona de rebaixamento. É bom estar fora, mas agora é somar ponto para definitivamente distanciar desse bloco. A sensação, eu não tenho ainda de curtir. Eu estou ainda com a sensação do quarto gol e que eu andei fazendo o campo. Eu saí correndo no final, vibrando e querendo dividir a alegria com todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.